Olá, boa noite! Está começando o Consumidor em Pauta. E você sabe que esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. Quando terminar o radar, a gente entra no ar aqui e fica até às sete horas da noite tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa para que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos. E vocês podem tirar as suas dúvidas da seguinte maneira, mandando uma pergunta para cá sobre um assunto que vocês tenham a respeito de qualquer um deles sobre direito do consumidor, direito do trabalho, alguém está entrando com uma ação na justiça contra o empregador, alguém comprou um fogão, o fogão não acendeu as bocas, essas coisas todas acontecem. Então a gente trata de tudo isso. Direito de família, que é um negócio que, às vezes, a gente não sabe que tem uma herança e tem, às vezes a gente não sabe que tem que pagar determinada coisa e tem. É sempre assim. Então vocês podem perguntar através do nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Perguntem. Nós vamos responder todas as perguntas que chegam para nós. Se a gente não responde hoje é porque não dá tempo. Então no próximo programa de Direito de Família a gente vai responder. E eu já falei, hoje nós vamos ter Direito de Família aqui no programa. É um assunto extremamente importante, como importante são todos os assuntos que nós tratamos diariamente aqui no Consumidor em Pauta. E eu tenho o prazer muito grande de receber mais uma vez aqui no programa para tratar desse assunto, doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tirando o frio, né? Tirando o frio, mas agora não está chovendo, está bem. Agora não está chovendo, está bem. É verdade. Porque um frio úmido é a pior coisa que vem. É verdade. Ou então muito ventoso. É. Também. Esses dias estava chuva, vento e frio, né? Chuva, vento e frio. Mas faz parte. Nós estamos no inverno, né? Vamos lá, doutor Ernesto. Nós temos várias perguntas aqui para fazer e eu vou começar logo, que é para que a gente possa atender o maior número possível de perguntas no programa. A primeira vem da Natália, aqui de Porto Alegre. E ela diz o seguinte, minha irmã, que nunca casou, está com 78 anos. Ela sofre do mal de Alzheimer. E desde que adoeceu, mora na minha casa. Como ela adquiriu muitos bens durante a vida, gostaria de saber se posso, além de cuidar dela, tratar de suas finanças e administrar seus bens. Pois é. Boa noite, dona Natália. Pode e deve, né? O que a senhora deve fazer? Primeiro, procurar os médicos para que consiga toda essa documentação, essa prova que ela tem esse mal de Alzheimer, essa doença, que é impossibilita de fazer as atividades da vida, mostrar que o grau desse Alzheimer é um grau grave, que ela não pode fazer determinadas atividades. Uma vez de posse desses documentos, a senhora deve procurar um advogado para entrar com uma ação de interdição da sua mãe, desculpe, da sua irmã, né? Da sua irmã. E pedir, também nessa ação, que a senhora seja nomeada curadora dela. Com isso aí, o curador tem a função de tratar dos negócios patrimoniais, contratos, vendas, compra-venda, todo esse rol de negócios dela, né? A senhora só tem que tomar um cuidado, como qualquer curador deve tomar, que é anotar tudo, pegar nota fiscal de tudo, tudo tem que ser muito bem documentado. Porque, anualmente, a senhora vai ter que prestar contas ao juiz de tudo que a senhora fez. Então, a senhora vai ter que explicar onde é que foi o dinheiro foi gasto, por que foi gasto, e fazendo tudo isso aí, tudo certinho, não tem problema nenhum, e a senhora vai estar ajudando muito a sua irmã. A curadora, na realidade, né? A grosso modo, doutora Inês, ela passa a ser a pessoa. Exatamente, é. Hoje em dia, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi limitada a ação do curador para atividades dos negócios, né? E o juiz que vai determinar, dependendo do grau da doença da pessoa, até onde alcança isso aí. E a gente nunca pode confundir cuidador com curador. Cuidador é aquela pessoa que está ali no dia a dia, ajudando nas necessidades básicas de saúde. E o curador é a parte negocial. A outra pergunta que vem aqui, ela vem de São Leopoldo, o telespectador é o Ernesto, que não é o doutor Ernesto aqui, mas é um homônimo dele. O Ernesto de São Lourenço, é São Lourenço, ele diz o seguinte, somos cinco irmãos, nosso pai, que era viúvo, faleceu e deixou como herança para os filhos a casa onde morava. Três irmãos querem vender essa casa, mas dois não querem. E o Ernesto gostaria de saber se é preciso a concordância de todos para que a venda seja feita. Olá, Ernesto. Isso não é necessário. Mesmo que apenas um deles quisesse vender, já seria suficiente. Então, essa casa vai ter que ser partilhada em partes iguais. Como não tem como cortar a casa no meio, em cinco partes, o juiz vai determinar, e aí tem que ser pedido judicialmente, o advogado vai ter que entrar com uma ação de alienação desse bem, que alienação é venda desse bem, para que o dinheiro seja repartido entre vocês. É isso que vai ter que ser feito. São cinco irmãos, não, três irmãos, uma casa de 300 mil, a grosso modo daria 100 mil para cada um. É, são cinco, né? São três que concordam com a venda e dois... Ah, três e dois não querem. Não querem. São cinco, é. Então é. Mas é mais ou menos, a relação é mais ou menos essa. Isso aí, é isso aí. Tira as despesas, porque sempre tem despesas. Tem que pagar imposto, corretagem, essas coisas todas, e depois dividir o que sobrar. A dona Giovanna mora na cidade de Cachoeirinha. Ela diz o seguinte, faz quatro anos que moro com o meu companheiro. Antes do início do nosso relacionamento, adquiri uma casa que está registrada em meu nome. Quero saber se, caso aconteça uma separação, o companheiro dela terá algum direito sobre a casa. Terá ou não, doutor Ernesto? Não, não terá nenhum direito sobre a casa, porque ela foi adquirida antes do início da União Estável. O que eu aconselho para a senhora? Rapidamente, né? Vá fazer um contrato de convivência, que é o contrato da União Estável, né? Nesse contrato, a senhora vai em qualquer cartório, é muito simples, a senhora e o seu companheiro, e lá vão dizer, ó, estamos... E aí, porque aí a senhora vai dizer desde quando começou, vai determinar a data do início dessa União Estável, que será posterior à compra da sua casa. Isso aí vai lhe dar toda a garantia que no caso de uma separação, de uma dissolução da União Estável, fique garantido que ele não vai poder pedir a casa. Se eu lhe fazer uma pergunta, doutor Ernesto, que é uma curiosidade minha, existem muitos problemas nessa questão da União Estável, as pessoas se separam e depois não sabem como dividir os bens? Existe bastante, e o problema principal da União Estável, comparando com o casamento, é que a gente não sabe quando ela começou, porque como é que funciona a União Estável? Normalmente, como no casamento também, vem-se de um namoro, depois vai evoluindo, vai ficando mais séria a coisa, um dia, começa a ficar uns dias na casa da pessoa, não é todos, até que sem saber o dia que começou, se começou a União Estável, mas não tem a data certa. Para a parte amorosa, isso aí não tem problema nenhum, o problema é se acaba essa parte amorosa e tem que separar o patrimônio adquirido. E a data do início da União Estável é importantíssima, porque antes é namoro, no namoro nada se partilha. Na União Estável, dependendo do regime de bens adotado, por exemplo, a comunhão parcial de bens, tem que ser partilhado o que for adquirido durante a União Estável. E, continuando a minha curiosidade aqui, se houver um falecimento de uma das partes, numa União Estável, isso aí traz problema ou não? Problemas, um pouquinho, porque daí a burocracia é maior. O que vai ter que fazer? Os herdeiros, primeiro, os herdeiros vão ter que ingressar com um reconhecimento de União Estável ou um não reconhecimento, porque aquele que sobreviveu, do casal, companheiro, tem direitos de herança. Ele é um herdeiro necessário agora. Ele herda junto com os, por exemplo, se tiver filhos. Então, ele vai herdar junto com os filhos dessa pessoa que faleceu. Se ele tem só a União Estável e não tem nenhum contrato provando isso, primeiro, ele vai ter que fazer uma confirmação para entrar em juízo, para provar que ele tinha essa União Estável, para depois poder se habilitar no inventário como sendo um herdeiro. E isso também acontece do outro lado. Muitas vezes, uma pessoa é só namorada, já, vamos dizer, está em uma pessoa de mais idade, está no seu segundo, terceiro, quarto, quinto relacionamento, já tem famílias, coisa e tal, e lá, pelas tantas, conhece uma pessoa e fica morando junto, mas é mais namorando, não queria casar, não tinha esse intuito de família. Era mais para os dois se distrairem, se gostarem, ficarem juntos. Nesse caso, não seria uma União Estável, seria um namoro mais turbinado, um namoro qualificado. Exato. E essa prova é muito delicada, dependendo da prova, pode ir para um lado ou para o outro e tem toda a diferença, ou a pessoa vai ser herdeira ou não vai. Tudo vai depender dessa delicada prova. Por isso que, quando a pessoa está em uma União Estável, é melhor fazer o contrato, que é bem melhor. Pode escolher a separação de bens, comunhão total de bens, comunhão parcial de bens, como quiser, mas fica mais documentada a situação. E daí não causa problema para ninguém. Para ninguém, né? Porque fica mais... Tem uma telespectadora que pede para não ser identificada, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que faz oito anos que ela é separada. Gostaria de saber se ela mesma pode entrar com uma ação de divórcio ou precisa do acompanhamento de um advogado. Bom, a senhora sempre vai precisar de um advogado, mesmo que seja consensual, mesmo que não existam filhos menores de idade, sempre vai precisar do advogado. Por exemplo, vai no cartório, é um procedimento muito simples, muito rápido, barato, mas a lei exige que um advogado dê assessoria, dê o acompanhamento para que nenhuma das partes incorra em algum erro, ou seja, alisada pela outra. Essa pessoa aqui, diz que já faz oito anos e de repente ela nem sabe mais onde é que anda a outra parte ou coisa parecida. Se não sabe... É, vai ter que localizar. Vai ter que localizar, né? Essa outra parte vai ter que ser citada para entrar em contato com ela, para ver se ela está de acordo, se não está separada de fato. A senhora já está, por óbvio, há oito anos, mas para regularizar essa situação tem que ir no cartório, por exemplo, se não tiver filhos menores e a outra parte estiver de acordo, né? Porque às vezes pode ter ficado um bem a partilhar, a outra parte não concorda, a gente não sabe, o juiz também não. Então todos têm que ser ouvidos para que ninguém saia prejudicado. A próxima pergunta é da dona Nina, ela mora na cidade de Alcântara. Ela diz que o filho dela tem uma filha e precisa de um advogado gratuito para pedir a guarda da menina. Ela quer saber aonde deve procurar esse advogado gratuito ou o que ela deve fazer. Boa noite para a senhora. A senhora deve procurar a Defensoria Pública. Em Alvorada, ela fica bem próxima ao Fórum da Cidade. Fica duas ou três quadras, se não me engano, do Fórum de Alvorada. Lá na Defensoria Pública, a senhora vai então pedir, quero falar com o defensor público, para que ele atenda a senhora, nesse caso da senhora. É de graça, não custa nada. E esse advogado vai providenciar, se pode ficar com a guarda da criança, o filho dela ou não. Esse defensor público vai providenciar tudo isso, vai providenciar a ação. A ação é gratuita, não vai ter custos nenhum, porque ele vai pedir para a senhora a assistência judiciária gratuita. Então, não vai ter nenhum custo, nem do processo e nem do profissional que vai lhe atender. Vocês estão vendo como é importante a gente tratar aqui do direito de família? Às vezes a gente fica pensando, direito de família é uma coisa que a gente resolve. Não, não resolve assim do mais, não. Tem muita coisa que complica, tem muito problema, tem muitos meandros das leis que regem o direito de família, eles existem. É verdade. Uma coisa que existe muito no direito de família, que não existe em outros ramos, é a emoção à flor da pele. As questões de carinho mal resolvida, de ciúmes entre filhos, pais, nora, genro, e tudo isso que vocês imaginam que a gente tem, todas as famílias têm, maior ou menor grau, quando chega dentro da vara de justiça e vai tratar disso aí, todos querem, todos não digo, mas muitas pessoas querem brigar, querem resolver os problemas familiares de relacionamento dentro do processo. E isso atrapalha bastante, porque o processo não é para resolver esses problemas, tem que ser resolvido de outra forma. De outra forma. Psicólogo, muita conversa, coisas do gênero. O processo é para a parte legal, técnica, mas, independente disso, sempre levam para dentro do processo. E o pior de tudo, pelo menos no meu entendimento, doutor Ernesto, é o seguinte, é quando eles acabam envolvendo os filhos, as crianças, que não têm absolutamente nada a ver com a situação. As crianças são muito machucadas nisso aí, e por isso que toda a legislação é feita para sempre em proteção do menor, o menor sempre tem a máxima atenção, o máximo cuidado, porque ele é a parte principal da família. Então, ele é o mais protegido de todos. Agora, está entrando também, junto com o menor, em função da nossa maior longevidade, o idoso. O idoso também está sendo muito protegido no direito de família. Isso é uma boa notícia que o senhor me dá aqui. Eu brinco, mas é verdade. A vida é assim mesmo. A vida passa, o tempo passa, a gente vai ficando velho, uns muito mais rapidamente, outros menos, mas a idade chega. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Ah, mas tu está que é um gorizão aí, né? Ah, pois é. O doutor Ernesto hoje me fez essa gentileza, disse que eu estou um gorizão, mas é isso aí, mas a vida é assim mesmo. A dona Luísa, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, o pai da minha filha não paga pensão alimentícia há oito meses. Já entrei com o pedido na justiça, mas ele mudou de cidade e não tenho como encontrá-lo. O que devo fazer? O nome dessa senhora? Dona Luísa. Dona Luísa, vamos ter que achar esse cidadão, então. Ele tem as responsabilidades de pai dele, tem que ser encontrado para cumpri-las. O que a senhora deve fazer? A senhora deve procurar o advogado ou o defensor público que ele atendeu na época, né? E pedir para que ele localize ele. Como é que ele pode fazer isso aí? Ele vai entrar com um pedido ao juiz, pedindo para que o juiz utilize alguns recursos que estão à disposição dele, que é notificar o Ministério do Trabalho. Então, se ele estiver trabalhando com carteira assinada em algum lugar, o Ministério do Trabalho vai achar onde ele está. O juiz também pode notificar as companhias de telefone. Hoje em dia, quase todo mundo tem telefone celular. Se ele tiver um no nome dele, vai ser identificado onde está e vai ter o endereço dele. Contas de notificar a companhia de água, de luz das cidades, só tem que saber qual é a cidade, mas se for estadual, para ver se localiza ele. Outras ferramentas que o juiz dispõe é o InfoJude, que é um banco de dados enorme que o judiciário tem. Então, se ele, com o CPF, se aparecer em algum lugar, ele estiver com alguma ação tramitando em algum lugar qualquer do Brasil, vai ser localizado. Também existe o Renajude, que é, se ele tiver algum veículo, que seria do Renavan, o judiciário, através desse banco de dados, localiza ele. E tem também o Bacenjude, que é do Banco Central. Judiciário tem uma associação também com o Banco Central, desse banco de dados. Então, se ele tiver conta corrente, por exemplo, onde ele recebe o salário dele, vai aparecer pelo CPF dele, tem como localizar. Mas o seu advogado ou o seu defensor público deve e pode pedir isso para o juiz. Eu só, não adianta querer se esconder, não, porque alguém vai te achar. O Nelson mora na cidade de Osório. Acabei de me separar. Tenho duas filhas, uma de sete e outra de cinco anos. Minha ex-esposa entrou na justiça e está exigindo que eu pague, além da pensão, uma série de outras coisas. Ela também quer a guarda das meninas. Gostaria de saber se tenho a obrigação de pagar, além da pensão, já que sou trabalhador e ganho pouco. Bom, vamos lá, então. Eu vou supor, pelo que o senhor está me dizendo, que já existe uma sentença do que o juiz determinou qual vai ser a pensão que o senhor tem que pagar. Se já existe essa sentença em que está determinado o valor que o senhor tem que pagar, o senhor não precisa pagar mais nada. Porque nessa sentença, o juiz vai ter estudado as possibilidades que o senhor tem de pagar e as necessidades das suas filhas. e aí vai ter determinado um valor que o senhor deve pagar. Além desse valor, determinado pela sentença do juiz, o senhor não precisa pagar mais nada. Se o senhor quiser, pode, é liberado. Mas a sua ex-mulher não pode exigir nada mais que isso. O senhor também comentou da guarda. A guarda, hoje em dia, está sendo muito difundida, muito defendida, a guarda compartilhada das crianças. Essa guarda compartilhada não quer dizer fica um dia na minha casa, um dia na casa do outro pai, um dia na casa da mãe, uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. Não é isso. O juiz vai escolher qual é a casa que a criança vai ter uma melhor condição de ficar. Mas os pais têm a... é compartilhada a responsabilidade das decisões. Então, qual colégio vai estudar, qual é o plano de saúde. Esse tipo de decisões que os pais normalmente tomam juntos vão continuar tomando. sempre para o melhor interesse da criança. E se houver um problema grave, que ninguém chegue a um consenso, o judiciário vai ser chamado para dizer, olha, é melhor isso, melhor aquilo. Tem pessoas que confundem a guarda compartilhada é exatamente isso que o senhor falou. É a guarda compartilhada. Um dia comigo, um dia com ela. Não, não, não. Isso aí é a guarda alternada, que já foi testada em vários lugares, e a guarda alternada não funciona de jeito nenhum para a criança. Para a criança, claro. Porque a criança fica totalmente perdida. Ela não sabe se vai para lá ou para cá. Então, eles chamam de ninho da criança, que é o local base dela. Então, vai ser aquela casa. Normalmente, a da mãe, normalmente. Mas o pai terá toda a obrigação de ser responsável, não só pelo dinheiro que paga, pela pensão alimentícia, mas também para ajudar no crescimento dos seus filhos, na responsabilidade. Isso aí é visando que a criança não fique sem pai, por exemplo. Que o pai vá-se embora, só deposite o dinheiro e não tenha mais obrigação com seus filhos. Por favor, não faça as crianças sofrerem. Isso é a pior coisa que existe num casamento, numa separação, é quando os pais brigam e as crianças ficam ali no meio sem ter o que fazer. Porque não sabem como agir, né? Acabam sofrendo duplamente pelo pai e pela mãe. Exatamente. Muitas vezes utilizam a criança como arma de guerra para machucar o outro lado. O Adalberto mora na cidade de Novo Hamburgo. Estou me separando de um segundo casamento e preciso calcular a pensão alimentícia. Já pago para um filho do primeiro casamento e pergunto como levar isso em consideração. Sou motoboy e ganho a linha do fixo, que é o salário base, por produção, que faz com que o salário seja maior. Porém, essa produção oscila durante o mês. Tenho dificuldade em fazer esse cálculo. Como agregar a produção no cálculo e como chegar a um valor já que pago outra pensão? Pois não, Adalberto. É o seguinte, a pensão não é calculada assim, este mês eu ganhei muito bem, então eu vou pagar muito bem. Este mês eu não ganhei bem, não vou pagar bem. Porque os teus filhos, também, a variação do que eles precisam não altera, né? Então, como é que é feito esse cálculo? É feita uma média, mais ou menos do último ano do teu salário, dos teus rendimentos, contando as comissões, os prós e contras, né? E aí, feito dividido por 12, bom, a média do salário do Adalberto é aquela. Em cima desse salário, desses rendimentos, é que vai ser calculada a pensão alimentícia para os teus filhos. Vai ser também considerado que tu já paga para um filho, que tu já tem outro filho. E, normalmente, o que os juízes determinam? Que não é regra, mas, normalmente, fica em torno de 30, 35% do total que tu ganha vai para todos os filhos. Então, se tu paga, tem dois filhos, metade desse 30 e poucos por cento vai ser metade para cada um. Isso é um exemplo, né? Porque vai ter que ser analisado qual é a necessidade de um filho e qual é a necessidade do outro. Às vezes, um tem muitas necessidades, o outro tem bem menos em função de algum problema de saúde, idade, várias coisas, né? Mas, normalmente, é isso aí. Tu vai fazer uma média do teu salário e vai ser dividido, o percentual que o juiz determinar vai ser distribuído entre os teus filhos. Tem muitos pais separados que pensam o seguinte, bom, esse mês eu não trabalhei, eu fui despedido, não preciso pagar pensão. Não é bem assim, né? Não é nada assim. E se tiver determinação judicial que a pessoa tem que pagar a pensão, já está lá, sentença, dizendo que tem que pagar tantos reais de pensão e não pagar, um mês de atraso já é suficiente para ser pedida a prisão dessa pessoa que não pagou os alimentos. Um mês só já pode pedir a prisão. Vamos pagar, gente. Não adianta, tem que pagar. Fez o filho, foi bom na hora de fazer, na hora de ter responsabilidade também deve ser bom. Vou lhe fazer a última pergunta da noite, doutor Ernesto. O Reginaldo mora na cidade de Sapiranga. Ele diz que precisa enviar uma averbação de divórcio para um cartório que fica no Mato Grosso, mas ele está morando aqui no Rio Grande do Sul. Ele quer saber como é que ele faz isso. Bom, Andalberto, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com esse cartório lá do Mato Grosso, telefonar para eles, mandar um e-mail e perguntar se eles aceitam que seja feita toda a tramitação por aqui. O que seria? Se eles aceitarem que seja feito assim, você pega todos os documentos que você tem, eles vão te dar uma lista dos documentos necessários para isso e você vai no cartório de registro civil aqui da sua cidade, Porto Alegre, acho que você mora aqui, mas pode ser qualquer cartório de registro. Sapiranga. Sapiranga. Cartório de registro civil de Sapiranga e o registro civil de Sapiranga vai entrar em contato com esse cartório lá do Mato Grosso que já previamente já vai ter autorizado essa tramitação de documentos e eles vão, entre eles cartórios, vão ficar se conversando para fazer essa verbação. Caso não seja possível o cartório do Mato Grosso não aceite, você vai ter que então entrar em contato com alguma pessoa lá dessa cidade do Mato Grosso, não precisa ser advogado, uma pessoa da sua confiança, você vai mandar para eles pelo correio toda a documentação que esse cartório pedir e essa pessoa só vai até o cartório, entrega em mãos lá e pede para que seja feita essa verbação. Vai ter uma taxa pequena para pagar, mas é bem simples. Doutor Ernesto Neto, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor e principalmente de esclarecer esses assuntos tão importantes que dizem respeito ao direito de família. Muito obrigado, senhor Sérgio, que é o nosso convidado permanente aqui. Muito obrigado. Venha sempre que quiser aqui prestar esses esclarecimentos que são importantíssimos dentro do direito de família para todos nós. Lembrando a vocês que a partir de agora vocês vão ficar com o programa Cenário Econômico e eu volto amanhã. Seis e meia da tarde eu estarei aqui para tratar de direito previdenciário e o convidado será o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto